Olá, tudo bom? Bom, hoje iremos falar um pouquinho sobre as alterações que a FIFA e a Fábio fizeram nas regras do jogo. Mais especificamente na regra 14, que iremos falar agora nesse vídeo. A regra 14, ela versa sobre tiro penal. Então ela fez uma alteração com relação ao procedimento, mais especificamente ao posicionamento do goleiro. Então a gente precisa pensar um pouquinho o que a FIFA e a Fábio pensaram na mudança com relação ao posicionamento do goleiro. Vamos ver aqui. Eu fiz aqui um slidezinho para a gente pensar e ver como é que a gente vai trabalhar isso. Bom, a princípio a regra não muda com relação ao procedimento ou ao seu posicionamento do goleiro antes da cobrança. Antes da cobrança, o goleiro precisa estar com os dois pés sobre a linha de meta. Ele não pode estar com um pé na frente ou um pé atrás. Ele precisa estar com os dois pés sobre a linha de meta. Antes da bola ser batida. Agora, o que a FIFA alterou, que é uma alteração bastante sutil, que é com relação ao pé que precisa estar ou precisava estar sobre a linha de meta no momento da cobrança. Então o goleiro poderia usar como impulso um pé para frente, só que o outro precisaria estar sobre a linha de meta. Agora, com a alteração, este pé, o segundo pé, que deveria estar sobre a linha de meta, ele pode agora estar também atrás da linha de meta. Então eu tenho aí uma palavrinha, um ou. Ou ele pode estar sobre a linha de meta ou atrás da linha de meta. Nunca à frente da linha de meta. Então a FIFA fez essa alteração e justifica que o pé atrás da linha de meta não vai beneficiar o goleiro. Ou seja, ele não vai ganhar vantagem alguma colocando o pé atrás. Então o goleiro pode avançar com o pé para frente e o outro pé deve estar ou sobre a linha de meta ou atrás da linha de meta. Então a gente vê aí a foto, o goleiro tem um dos pés sobre a linha de meta e o outro pé à frente, no momento da cobrança. Então esse movimento é permitido. Como também agora, se o pé que está sobre a linha de meta estivesse atrás da linha de meta, também seria permitido. E o goleiro então não estaria cometendo uma infração. Lembrando sempre que o goleiro, antes da cobrança do pênalti, precisa estar posicionado sobre a linha de meta. Ou seja, os dois pés precisam estar, como na figura, sobre a linha de meta. Bom, eu fiz aqui uns vídeos para a gente observar o posicionamento do goleiro antes e durante as cobranças do tiro penal. Vamos ver aqui o primeiro. Aqui a gente pode ver, o goleiro, ele está, antes da cobrança, ele está posicionado sobre a linha de meta. Só que antes da cobrança, ele já está à frente. A gente vai ver uma câmera aqui bastante bem posicionada, que o goleiro, ele sai antes da cobrança. E aí ele está cometendo uma infração. Repara aqui, que antes do jogador atacante tocar na bola, está chegando na bola, ele já está à frente, com os dois pés à frente da linha de meta. Então, nesse caso, o goleiro comete uma infração e, se a bola não entra, o pênalti deveria ser repetido. Já nesse lance, a gente vai ver aqui, há uma cobrança. E, no momento que o jogador toca na bola para bater o pênalti, o goleiro está com um dos pés sobre a linha de meta. Então, isso é permitido. Isso é perfeitamente permitido. Os goleiros têm treinado bastante para que não cometam esse tipo de infração. Então, a gente vai ver aí um conjunto de batidas de pênalti, onde o goleiro, ele está bem posicionado. Ou seja, ele não comete uma infração. Que, nesse caso, o goleiro, ele está antes da cobrança sobre a linha de meta, com os dois pés. E, na cobrança, ele tem um à frente e um ligeiramente atrás da meta. Então, nesse caso, o jogador não está cometendo a infração. Então, os goleiros, como eu disse anteriormente, ele vem treinando esse tipo de defesa, posicionamento, para não cometerem erros. Repara aqui, mesmo o jogador perdendo o pênalti, a saída do goleiro não impacta, até porque ele não cometeu nenhuma infração. Repara aqui, no momento da batida, o pé direito do goleiro está sobre a linha de meta. Então, ele não cometeu infração alguma. A mesma coisa é que o goleiro, ele está sobre a linha de meta, ele, repara aqui, ligeiramente o pé esquerdo vem para trás, mas parece que ainda está tocando a linha de meta e faz a defesa. A mesma coisa é que o goleiro de amarelo, ele, ele sai, repara que ele, no momento do chute, ele tem um pé na frente e o outro atrás e faz a defesa. Mesma coisa é que, só que nesse caso ele não defende, mas repara aqui, e parece ser um movimento natural. A perna vai para frente e a outra, naturalmente, vai para trás. Dificilmente, essa perna direita que vai para trás, não vai ficar tão longe da linha de meta, mas a FIFA entende que esse movimento não se traduz em benefício algum para o goleiro. Então, os árbitros assistentes devem permitir, devem deixar que o jogo prossiga, sem penalizar o goleiro. Então, o importante é que fique bem claro que o goleiro, agora, está permitido em... Um dos pés dele pode estar atrás da linha de meta ou sobre a linha. Isso não vai cometer uma infração. Lembrando sempre que na regra 14 é bem clara com relação à punição do goleiro. O goleiro só deve ser punido com o cartão amarelo quando ele comete uma infração pela segunda vez. Na primeira vez que ele comete a infração, ele precisa ser divertido verbalmente, e aí na segunda vez, aí sim, um cartão amarelo, e uma terceira vez, talvez, um cartão vermelho. Então é preciso que vocês estejam atentos para esse tipo de comportamento do goleiro. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram do vídeo, no meu canal, clique lá no like, gostaram? e se inscrevam no canal para receberem mais informações. Ok? Um abraço. Até a próxima. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma